Olha só, teve uma mobilização em Nova York, neste final de semana, e muita gente pelada, muita gente pelada, bililio de fora, velho com bililio de fora e pai levando a criançada pra assistir com a bandeira do orgulho gay. É bolando, é bolando. É, eu já falei que eu não entendo muito disso, porque eu não sei, bissexual, eu ainda acho que vai ter uma guerra entre as tribos ali. Vai ter uma guerra, já tem uma guerra de travesti contra as feministas, os travestis e as feministas marxistas estão em guerra, eles não sabem quem é mais oprimido, mas vamos lá. Eles estavam cantando, Pathy Silva, vamos atrás dos seus filhos. Ih, eu vi. E foi, isso daí foi o que eles chamam de Marcha das Dregs, no Tompkins Square Park, em Nova York, e eles estavam aqui, ó, estamos aqui, somos queers e estamos indo atrás dos seus filhos, entoaram os membros dessa comunidade maravilhosa. E eu queria ouvir você sobre isso, quer dizer, essa degradação moral, esses ataques, qual é a finalidade de uma mobilização falar que vai atrás dos nossos filhos? Porque se eles forem atrás de idosos, ninguém vai prestar atenção, Marco. Criança é o sujeito mais vulnerável para absorver essas maluquices, entendeu? Já viu o movimento ativismo, né, LGBT, fazer a contação de história em asilo? Eles não vão fazer a contação de história em escola, é onde tem vulnerável, pode prestar atenção neles, e é por isso que eles vão atrás de criança, a ideia é modificar os seres humanos, né, o comportamento dos seres humanos em idade vulnerável para isso. Tanto que é, você pode reparar que as cores das bandeiras do movimento LGBT são cores de criança, é o rosa bebê, azul bebê, é tudo bem utilizado, a ideia é atingir isso. Se a ideia realmente fosse inclusão, haveria um trabalho para atingir grupos adultos, isso incluindo idosos também, mas não é, a ideia é para atingir crianças, de maneira que passa a se entender que as crianças podem ter o seu próprio julgamento para alterar o seu sexo. falo, gente, olha, eu sou contra a criança escolher qualquer coisa, sou desse nível de posicionamento, porque a criança ainda não faz o seu próprio por ser próprio alguma coisa. Ela não consegue escolher o sabor do esposo dela, ela escolhe um outro dia, escolhe outra coisa outro dia, e é desse jeito mesmo, nós adultos que devemos escolher o que é melhor para a criança. Agora, você imagina uma criança mudar de sexo, que não é uma operação fácil, conforme as pessoas estão tentando passar, né, pessoas desse ativismo, como se fosse uma extração de dentes, não é. E a criança não deve ser capaz. Quando a gente coloca que a pessoa tem direito a escolher o que ela quer ser, a gente também está dizendo, né, que a pessoa tem a responsabilidade de escolher o que ela quer ser. Como a cirurgia de transição de gênero, ela tem consequências que são imprevistas, você vai estar dizendo para a criança que a responsabilidade, quando der errado, é dela também. E isso, para os amigos, é de uma perversidade enorme. É, então. Enorme.